Há muito tempo que eu tinha vontade de te beijar e de te abraçar. E eu sempre sonhei com uma noite dessa. E por que é que você nunca abraçou nem beijou? Porque eu não tinha coragem de te amar. Pois eu, eu amo. Ai, eu nunca pensei que o Batista tivesse miolo de passarinho. Imagine abandonar a candidatura justo naquele momento. E o pior, o pior é que ele não me pagou nem um tostão. É, mas se ele não precisar mais fingir que eu seria casado com ele mesmo, não tem porquê que tem que pagar. É, por quê? Porque eu sou, eu sou a esposa legítima. Eu tenho direito. Agora, se você quer mesmo receber isso pela lei, Marcela, o doutor Batista tem um batalhão de advogado, não é mesmo? Você pode ficar esperando é ano, mais ano, mais ano e vai ficar mesmo é velhinha, velhinha e capaz nem ver a cor do dinheiro. Ih, você está certo, hein? Ai, 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 eu não posso contar com esse dinheiro, pelo menos nos próximos anos. Ah, ainda bem que certamente eu vou herdar a fortuna de papai. E as apólices. Nós temos que dar um jeito de encontrar as apólices. É, é, mas agora com o Lindinha presa ficou tudo mais difícil. Mas nós temos que descobrir, Petrúquio. Eu tenho uma ideia. Ah, que ideia. Eu tenho uma ideia. Ou você tem que dar um jeito que é de vir comigo na casa do doutor Batista. Oh, então vamos, vamos. Não, 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 não agora não. Vamos esperar uma oportunidade. Uma boa, boa oportunidade. Porque senão vai tudo por água abaixo. Celso, o que veio fazer aqui? Candoca, eu soube que você voltou a morar aqui. Aconteceu alguma coisa? Não, Celso. Assuntos de família. É, mas se você tem um problema, eu quero saber sim. Celso, uma mãe perdeu as estribeiras desde que adamos o dinheiro de papai. E acabou... E acabou... E acabou perdendo tudo. Vamos ter que voltar a viver com o mãe de Celso. Que bom. Que bom. Que bom. Por que, Celso? Porque agora eu posso... Eu posso dizer que te amo, Candoca. Sem ficar com medo de... De imaginar que você está desconfiando que eu estou interessado no seu dinheiro. Candoca... Casa comigo. Eu não tenho nada de meu, mas juntos podemos... Podemos construir uma vida... Uma vida nova. Celso. Eu nunca esperei ouvir isso. É porque eu te amo de verdade, Candoca. Candoquinha. Eu te amo. Casa comigo. Casa comigo. Para ser o lugar... Para ser o lugar...